Bom, muito bem, agora nós vamos falar um pouco do fim de ano em Pioí, que aliás está indo muito bem. O comércio está funcionando, lojas movimentadas, gente na rua, musicalidade em alta e Covid em baixa. E é claro que tudo isso é o resultado de muito juízo da nossa população e de muito respeito ao bom senso. Máscara no rosto, álcool gel nas mãos e distanciamento, um distanciamento possível. A Prefeitura de Pioí está otimista com esses resultados e está trabalhando o Natal antenada na saúde para que o fim de ano seja dinâmico, seja movimentado, mas muito seguro. Então, todo mundo sabe que o atual momento que nós estamos vivendo exige cuidado. Mas, apesar disso, a Prefeitura caprichou na decoração das praças e dos pontos turísticos, apoiou a carreata do Papai Noel, da Associação Comercial, um evento que sempre agita, alegra e colore a nossa cidade. Porque a Prefeitura sabe como é importante uma boa venda de Natal para o comércio tomar fôlego, para a economia pegar o ritmo e as pessoas se reaproximarem com cuidado, é lógico. Em Pioí, a confraternização não está proibida. O que a Prefeitura não quer é ver a pessoa se descuidar da própria saúde ou, pior ainda, colocar em risco a saúde dos outros por falta de cuidados com ela mesma. Portanto, divirta-se, mas com consciência, com juízo. A partir de agora, Pioí se transforma num grande sarau artístico, levando para a praça pública o que há de melhor na nossa cena musical. Cantores, músicos, bandas, duplas, corais de instituições, escolas, igrejas, Enfim, um super elenco de talentos prata da casa que irão nos proporcionar o Natal mais inspirado e inspirador que nós poderíamos ter nesse momento de tanta expectativa e de tanta esperança na vida brasileira. A partir de agora, Pioí se transforma num grande sarau artístico,